Chegou na hora da prova, fez direitinho, deu raiz de 640. Olhou para as alternativas, não tem nenhuma. O que você faz? Chora? Não, vem comigo. Vamos pegar os 640, vamos fatorar, vamos ver o que vai dar aqui. Vai dar por 2, dá 320. Vai dar por 2, que vai dar 160, né? 160. Vai dar por 2, que vai dar 80. Vai dar por 2, que vai dar... Isso aqui é terapia, gente. Vai dar por 2, que vai dar 20. Vai dar por 2, que vai dar 10. Vai dar por 2, que vai dar 5. Vai dar por 5, que vai dar 1. Então, observe que eu tenho aqui 2 ao quadrado, por 2 ao quadrado, por 2 ao quadrado. E aqui não tem o que fazer, que é 10, certo? E aí eu vou colocar dentro da raiz aqui. 2 ao quadrado, esse primeiro aqui, vezes 2 ao quadrado, esse segundo, vezes 2 ao quadrado, vezes 10. Só que eu tenho 2 ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então, esses 3 aqui vão sair. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, raiz de 10. E agora ficou fácil. 2 vezes 2 vezes 2, eu vou dar 8. 8 raiz de 10. Essa é a nossa resposta. Gabareto, letra B. Bacana, né?